O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um menor de 15 anos foi apreendido pela Brigada Militar na noite dessa sexta-feira. Ele tinha mandado de busca e apreensão expedido pela justiça por ser suspeito em alguns delitos na cidade. O menor foi localizado em frente a uma boate de tapes. O Conselho Tutelar e a Brigada Militar encaminharam o menor à Delegacia de Polícia de Camacuã. Logo em seguida, ele foi encaminhado à Fundação de Atendimento Socioeducativo.